O próximo item nosso, que é Exaú e a raiz de amargura, esse é um item que a gente precisa de um pouco mais de tempo para explicar, porque ele é um item complexo, é uma coisa complexa, de uma das coisas que a gente às vezes perde na Bíblia, a gente não encontra na Bíblia, que é aquela ideia assim, o pecado que não tem perdão, habitualmente, a gente já responde rapidamente, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Às vezes a gente até não sabe explicar direito o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, mas a gente tem na mente da gente que esse é o pecado imperdoável. Só que a Bíblia mostra para nós que, além desse pecado imperdoável, existe uma conduta, não é um pecado específico, esse é o único pecado imperdoável, mas existe uma conduta, um padrão de comportamento que pode nos colocar nessa condição de imperdoável. Abre comigo, então, Gênesis 25. Olha só essa situação aqui. A gente, então, primeiro vai ver a história, depois nós vamos analisar a doutrina por trás da história. Então, olha só Gênesis 25, a história de Esaú. Versículo 27. Vamos pegar esse pedaço aqui. Cresceram os meninos. Então, Isaac tem dois filhos, Jacó e Esaú são gêmeos, tiveram aquele contexto que a gente leu na aula passada, antes do intervalo. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porém, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó. Olha só o que vai acontecer. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, Eu estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu pôr Jacó a Esaú pão e cozinhar de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou e saiu. Assim, olha o que o texto vai dizer para nós aqui. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Por quê, gente? É óbvio que o Esaú não estava para morrer. É óbvio que, assim, ele não estava. Ah, se eu não comer isso aqui, eu morro de inanição, eu morro de ufóssia. Pessoas, seres humanos, conseguem ficar dias sem comer. Ele era forte, tinha ido para o campo caçar. Era só ele sair da tenda do Esaú, andar mais um pouco, ir para uma outra tenda, ou ele mesmo gastar um tempo fazendo comida. Só que o Esaú, ele estava naquela condição, que é a mesma condição que a gente se coloca quando a gente quer pecar. Quando você quer pecar, você troca a bênção de Deus, que é uma coisa mais para frente, por prazer imediato. Então, o que o Esaú está fazendo? Ele, óbvio que ele sobreviveria, né? Mas ele troca o direito de primogentura, que é um troço bem mais para frente, por uma janta, por comer uma coisa ali naquele momento. Então, às vezes a gente olha para essas histórias e pensa, nossa, que cara imbecil. Exatamente como que Deus nos vê quando ele enxerga a gente trocando a vida com ele, a comunhão com ele, o galardão, a possibilidade até de vida eterna, por pecados, por coisas aqui da Terra que nos atraem momentaneamente. Então, isso aqui aconteceu. Abre comigo agora, vamos pular um pouquinho para o capítulo 27. Olha só. Muitos anos depois disso aqui, o Isaac está velho, está ficando cego, sente que já vai morrer dali há um tempo e ele resolve, então, que ele vai transferir a herança e o direcionamento, a chefia da tribo para o herdeiro dele. E aí, ele escolhe Esaú. Obviamente, Esaú era o mais velho, era o primogênito, é o que deveria herdar efetivamente a herança do pai, chefiar a tribo e todo aquele negócio. Então, o Esaú, o Isaac chama o Esaú e manda ele fazer uma comida para ele e fala assim, prepara uma caça para mim, que é aquela comida que você sabe que eu gosto e eu vou te abençoar. Aí, o Esaú saiu para caçar a comida, para depois, então, preparar aquele alimento. A mãe deles, Rebeca, escutou essa conversa, chamou o Jacó, falou assim, ó, seu pai mandou o Esaú caçar, então, eu queria que você viesse aqui, vou preparar a comida, que eu sei que é do jeito que o seu pai gosta, nós vamos disfarçar você de Esaú, colocar umas roupas diferentes, umas peles, uns negócios assim, e aí o seu pai, que está cego, ele vai achar que você é o Esaú, ele come da sua comida e ele passa para você o direito de primogênito, ele transfere para você o registro no cartório da herança para você, então, assumir o controle das coisas. Então, eles fazem esse tipo de situação, o Jacó chega, apresenta para o Isaac, o cozinhar de lentilha, pede, me abençoa, o Isaac, no começo, fica meio desconfiado, mas depois ele vai lá, impõe a mão sobre o Jacó e abençoa o Jacó. E ele abençoa o Jacó, olha só o versículo, capítulo 27, versículo 28, e ele fala o seguinte, Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te, povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Que é a mesma bênção que Deus tinha dado para o Abraão lá atrás, no capítulo 12. Você vê, eles estão transferindo a bênção de Abraão à missão de Abraão. Mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega a Isaú, seu irmão da sua caçada. Fez também uma comida saborosa, trouxe para o seu pai e lhe disse, levanta-te, meu pai, come da casca de teu filho para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Sou o Isaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então, estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a cássia e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei e ele será abençoado. Olha só como que a situação vai sendo trabalhada. como ouvisse exaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, olha só que aqui vai aparecer a primeira vez essa expressão, depois a gente vai continuar avançando nela. Ele disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Diz Exaú, não é com razão que se chama ele Jacó, que significava enganador ou usurpador, né? Pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste-se, bênção nenhuma pra mim? Então respondeu Exaú, eis que o constituí em teu senhor e todos os seus irmãos lhe dei por servos de trigo e de moço tô a perceber que me será dado fazer-te agora, meu filho. Disse Exaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Bençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Exaú a voz, chorou. Aquela, aquele choro amargo, aquele choro assim da alma, aquela coisa assim do desespero de quem não tem volta mais, que não tem chance mais. Então lhe respondeu Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação e sem orvalho que cai do alto. Viverás a tua espada e servirás ao teu irmão quando, porém, te libertar e sacudirás o seu julgo da tua serviça. Passou Exaú de Ajacó por causa da bênção que o pai lhe tinha abençoado e disse consigo, vem próximos os dias do luto com meu pai e então matarei a Jacó meu irmão. Olha só o que é o padrão de comportamento que a gente observa Exaú praticando. Exaú ele pensava da seguinte maneira, eu tenho aqui a missão de Deus para a minha vida, a bênção de Deus para mim, a perspectiva, a expectativa de Deus para mim e eu tenho o desejo de pecar, de fazer algo que não é o que Deus quer que eu faça. Na cabeça do Exaú ele pensava assim, eu vou lá, eu peco, eu faço as coisas que eu quero, eu curto a vida, eu aproveito as comidas ali, negocio a minha bênção, negocio aquilo que Deus está me dando e depois, quando chega a hora de receber a bênção, eu recebo a bênção também. Então, na cabeça do Exaú a ideia dele era tipo assim, eu vou pecar à vontade e aí, quando chegar o momento de eu acertar minhas contas, eu peço perdão pelos pecados, é como se Deus me perdoasse, então, eu vou aproveitar e curtir tudo que eu posso curtir dos pecados e depois eu vou aproveitar e curtir tudo o que eu posso curtir da bênção de Deus. Então, esse era o pensamento que estava na cabeça do Exaú. Abre comigo agora, lá em Hebreus, olha só, Hebreus, capítulo 12, para a gente ver como que essa ideia vai se desenvolver. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Olha só, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é esse favor de Deus de nos perdoar os pecados, de nos dar a salvação ainda que a gente não mereça. Você faz tudo de errado, faz tudo para merecer o inferno, para merecer a condenação, seus pecados já deveriam ter lançado você no inferno, mas Deus, por conta da sua graça, do seu amor, da sua bondade, ele te dá uma chance, ele te perdoa. Só que aí o autor de Hebreus, ele fala assim, a gente precisa tomar cuidado porque pode acontecer da gente se separar da graça de Deus, da gente ter um comportamento que faz com que a graça de Deus não nos alcance mais por conta desse comportamento. Então, olha só como é que ele vai falar aqui a partir do versículo 15. Atentando, prestando atenção, cuidando, diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Aí ele diz assim, nem haja alguma raiz de amargura, olha só que ele vai apresentar essa expressão aqui, de novo, ela vai aparecer, nem haja uma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados e nem haja algum impuro ou profano como foi Exaú, o qual por um repasto que é o prato de lentilha, vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a benção foi rejeitado pois não achou lugar de arrependimento embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha só o que ele vai colocar, como é que ele vai apresentar essa ideia aqui pra gente. Aí depois nós vamos pro terceiro texto. O comportamento de Exaú é o mesmo comportamento que ele tá falando aqui que a gente precisa tomar cuidado com ele. Eu não posso viver a minha vida abusando da graça de Deus, pensando assim, eu posso pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, ou eu posso ficar vivendo em pecado aqui, quando eu estiver na última hora eu peço perdão pra ser salvo, ou eu vou curtir na minha vida aqui, quando eu ficar mais velho e não quiser mais curtir essas coisas, aí eu acerto a minha vida com Deus e vou viver pra Deus e Deus vai me perdoar. O texto, esse texto de Hebreus ele fala que esse tipo de comportamento ele pode fazer com que a gente se separe da graça de Deus e a gente cometa o pecado ou comportamento pecaminoso que ele vai chamar de raiz de amargura. Aí a gente pensa normalmente, leia esse texto, e pensa assim, raiz de amargura é pau de perdão, raiz de amargura é mágoa, esses tipos de sentimentos, mas olha o que a Bíblia chama de raiz de amargura, abre comigo lá em Deuteronômio, capítulo 29, Deuteronômio, capítulo 29, olha o versículo 16, Deuteronômio, capítulo 29, o versículo 16, ele fala assim, como é que ele explica e presta atenção que ele vai explicar o conceito de raiz de amargura na Bíblia. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem nem mulher nem família nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações para que não haja entre vós raiz que produz a erva venenosa e amarga. Então, olha, de novo, ele vai repetir a ideia da raiz de amargura e agora ele vai explicar que, ah, mas o que é Moisés raiz de amargura? Alguém levantou a mão lá no dia e falou assim o que é essa raiz de erva venenosa e amarga? O que é isso que você está querendo dizer? Aí ele fala no versículo 19 é ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu íntimo dizendo terei paz ainda que ande na perversidade do meu coração para acrescentar a sede a bebedice o Senhor não lhe quererá perdoar antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem e toda maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu olha só o que é raiz de amargura? Raiz de amargura é o comportamento da pessoa pensar assim eu vou pecar e aí depois eu vou pedir perdão e aí eu vou curtir o pecado e depois eu vou também curtir a salvação eu vou viver não é assim o pecado enquanto um deslize enquanto uma fraqueza enquanto uma tentação essa gente tem perdão quantas vezes quiser é a pessoa que conheceu Jesus conheceu o evangelho entendeu a verdade conheceu as coisas de Deus conheceu o Espírito Santo mas de repente na sua vida ele pensa assim não eu vou agora aproveitar o de bom que tem nesse mundo eu não vou viver a missão de Deus pra mim eu não vou viver o projeto de Deus pra minha vida eu vou rejeitar isso e quando eu estiver morrendo na última hora estiver doente estiver velho não sei o que aí eu peço perdão e recebo a salvação pra mim também então o que o texto fala pra nós o Senhor não lhe quererá perdoar então a Bíblia apresenta pra nós nesses três textos com a história de Esaú o texto de Hebreus o texto de Deuteronômio ela constrói pra nós não um pecado em si mas um comportamento que as pessoas podem adotar o cristão pode adotar porque a pessoa pergunta assim ah mas e o ladrão na cruz o ladrão na cruz ele não era temente a Deus então pessoas que não são tementes a Deus se eles estiverem no leito de morte no último respiro de vida eles ouvirem o evangelho e eles genuinamente aceitaram o evangelho se arrependerem de seus pecados eles estão salvos Deus perdoou todo o passado deles e faz dele a nova criatura ali e ele vai viver com o Senhor agora o que já foi salvo que já entendeu o evangelho não é o que está fraquejando o que desvia por uma tentação por uma fraqueza na vida não a pessoa que intencionalmente conscientemente ela já entendeu o evangelho e ela começa a pensar assim não eu vou acrescentar sede a bebedice eu vou eu dou vontade de cometer uns pecados aqui eu já dei uma deslizada outra aqui ah eu vou me largar no pecado mas eu sei que na última hora eu vou lá peço perdão e Deus me perdoou ou seja tenta fazer Deus de trouxa esse comportamento é o que a Bíblia chama de raiz de amargura e é um comportamento que não tem perdão que foi o que Exaú tentou fazer eu vou curtir minha vida eu vou comer a lentilha eu vou viver de qualquer jeito mas na hora da benção eu vou lá e pego a benção pra mim e aí eu vou ter tudo o de bom da curtição e depois tudo o de bom da benção eu rejeito a responsabilidade de viver a partir do que eu conheço a respeito da benção de Deus mas depois eu usufruo dos benefícios da benção de Deus deu pra entender isso aqui gente essa ideia olha o Leonardo fez uma pergunta qual que é a diferença do falso profeta e o pecado de raiz de amargura tem falsos profetas que não sabem que eles são falsos profetas eles acreditam realmente naquilo naquela doutrina naquele falso ensino naquele engano então eles têm perdão se eles se arrependerem dos pecados se tiverem tempo pra isso eles podem ser perdoados tem falso profeta que vem já de um contexto demoníaco mesmo então esse se se arrependerem dos seus pecados ele vai ter perdão também e existe aquele que conhece a verdade conhece a palavra mas ele pensa assim não é melhor pra mim ensinar essas coisas falsas aqui essas mentiras eu me beneficio dessa informação falsa que eu tô dando pras pessoas e depois eu peço perdão esse não é por ser falso profeta em si mas é essa conduta dele caracteriza a raiz de amargura então qualquer situação que a pessoa consciente opte por pecar e viver uma vida absoluta pra depois pedir perdão a Deus pra ser salvo essa pessoa caiu no pecado na conduta que é descrita na bíblia como raiz de amargura que é a conduta que não tem perdão que é a ideia de fazer Deus Deus de bobo Deus de trouxa de achar que pode enganar Deus com esse tipo de comportamento e aí você vai ver que mesmo que na hora H a pessoa se arrependa porque ela sente o medo o pavor de que agora você não vai curtir mais nada e chegou o momento da sua salvação ou da sua condenação a pessoa tá fazendo aquilo por pavor por medo não porque ela amou ao senhor e viveu a vida amando ao senhor o rei Saul caiu nesse pecado ele conscientemente ele teve uma segunda chance ainda mas conscientemente na cabeça dele ele pensava assim ah eu vou usar Deus aqui pros meus propósitos depois Samuel limpa minha barra lá ah eu não vou matar o rei não vou matar o pessoal ou outra situação lá ah eu mesmo vou fazer o sacrifício eu vou desrespeitar Deus mas depois eu me viro com Deus né então você vai ver que ele cai nesse pecado um outro que aparentemente cai nesse pecado Pedro fica com dúvida se caiu nesse pecado ou não é o Simeão o mágico né aquele lá de Atos 8 se eu não me engano deixa eu só conferir aqui sem Atos 8 que a gente tem essa história é Atos 8 ó Simão Simão o mágico no versículo 13 mostra a conversão dele ó o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado acompanhava Filipe de perto observando e extasiado os sinais e grandes milagres praticados e aí depois no versículo 18 quando Pedro e João chegam em São Maria vendo porém Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo ofereceu-lhe dinheiro propondo concedei-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo Pedro porém lhe respondeu o teu dinheiro seja contigo para a perdição pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus não tens parte nem sorte nesse ministério porque o teu coração não é reto diante de Deus arrepende depois da tua maldade roga ao Senhor talvez te seja perdoado o intento do coração pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade olha só Pedro ele não consegue identificar com clareza se o Simão chegou nesse ponto ou estava quase chegando nesse ponto e aí ele fala para o Simão arrepende porque talvez o Senhor perdoa o seu pecado por que ele fala talvez porque ele Pedro já não sabia se ele já tinha caído nessa condição de raiz de amargura ou não mas ele sabia que estava perto porque ele fala você está em fel de amargura você já está nesse envolvimento quando a gente estuda o resto da história do Simão esse sujeito aqui a gente descobre que ele efetivamente se perdeu o Simão o Mágico é o fundador do gnosticismo cristão que foi aquela seita do primeiro século que falava que Jesus tinha a vida em espírito que depois posteriormente eles escreveram o evangelho de Maria Madalena que Jesus beijava na boca de Maria Madalena que falava que Jesus tinha relação sexual com Maria Madalena o evangelho de Judas que fala que Judas é que era o herói que tinha entendido que tinha que libertar o Cristo de dentro do corpo de Jesus então que matar Jesus era um plano de Jesus com Judas então esse Simão é que dá início a essa doutrina do gnosticismo que depois os apóstolos eles vão tentar combater eu acho que vocês estão tendo aula de alguma coisa relacionada com isso na quarta-feira com o Felipe ele deve ter passado com vocês se não passou ele vai passar nos textos de João Pedro e João que trabalha contra o gnosticismo principalmente João porque que João combate o gnosticismo por causa desse cara aqui então nesse dia Pedro ainda não sabia se ele ia ter chance ou não e quando a gente acompanha a vida dele a gente vê que ele efetivamente se perdeu o Judas a gente não consegue cravar se ele já estava nessa condição e por causa disso que ele se desesperou e ele se suicidou ou se ele ainda poderia voltar atrás e pedir perdão a Jesus e ser perdoado assim como Pedro negou Jesus e foi perdoado assim como Jesus pediu pra Deus perdoar aqueles que estavam matando ele naquele dia na cruz mas por conta da condição dele ter se sentido culpado ele nem cogitou essa possibilidade se matou então o texto não abre claramente pra nós se Judas já estava nessa condição ou se ele simplesmente não quis se arrepender né então quem cai nessa condição de raiz de amargura ainda que queira se arrepender depois não tem perdão mais agora tem várias pessoas que nem chegam a possibilidade de querer se arrepender deu pra entender raiz de amargura gente deu pra entender o que que significa isso o que que significa esse esse conceito esse ensinamento e se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente acessa aqui embaixo o link pra você poder estudar junto com a gente fazer o nosso seminário vai ser um prazer ter você junto com a gente tchau 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 Obrigado.